O Exército Fantasma É uma revista que não tem essa proposta de ser o maior clássico para você ficar guardado para a eternidade Não, na verdade é uma história que está dentro do Scholastic Scholastic é uma coleção, vocês já viram até, esse formato um pouco menor do que o formato americano que a gente está acostumado Que traz histórias completas voltadas para um público mais jovem Ela funciona como apresentação do personagem, mas o grande lance é que ela está descolada da cronologia É uma história avulsa E ela é mais, como que eu posso dizer, ela é menos violenta Tem menos sangue, mas apesar disso ela não chega a ser boba Ela não é uma história infantil Aqui no Exército Ghost Army, eu esqueci o nome, o nome em português é Exército Fantasma O Alan Grant, ele vai contar uma história do Capitão América e o Bucky Que eles estão lá na Segunda Guerra Mundial É uma das missões deles na Segunda Guerra Mundial Que se passa, na verdade, num país bem pequenininho chamado Trânsia É nos Balcãs, fica entre a Iogoslávia, a Transilvânia e a Romênia E aí aqui a gente tem várias referências à Montanha de Ondagor A gente tem referência ao Doutor Destino A outros vários personagens O vilão, inclusive, é o Barão Mordo Que está numa cruzada aliado aos nazistas Mas, na verdade, ele tem uma vingança pessoal em desenvolvimento Então, a trama, se passando na Segunda Guerra Mundial Existem mortes Vai falar sobre algumas menções de coisas absurdas Que normalmente querem esconder Que é os campos de concentração estadunidenses Que os Estados Unidos fez na Califórnia Para prender qualquer descendente japonês Descendente de pessoas que vieram do Oriente Existem campos de concentração Então, são questões bastante delicadas Que vai descaracterizar como uma história necessariamente infantil Então, isso aqui não é uma história infantil Porém, não existe o sangue Não existe coisas mais gráficas Violência mais gráfica Eu acho interessante isso Porque o Alan Grant Ele consegue trazer, desenvolver uma história Voltada para um público mais novo Sem tratar esse público mais novo Como completamente imbecil As crianças sabem o que está acontecendo E esses elementos, essas questões Elas são mencionadas Então, bem, pelo menos Ela é sugerida para oito anos ou mais Eu acho que Eu já comentei aqui No canal Na verdade, a gente fez um Fortaleza Quântica Com a Carol Pimentel Que fez a tradução do Miles Morales A revista é uma revista Com o capo meio amarelado É Miles Morales, Ondas de Choque Foi a primeira revista que saiu aqui no Brasil Nesse formatinho Então, lá também já tem essa pegada É uma história infantil juvenil Com uma história completa De um personagem Clássico Ou um personagem importante Reconhecido na Marvel Mas ela não é extremamente violenta A gente não vai encontrar Nada muito gráfico de violência Apesar do texto Ele ser bastante Ele não se isentar De algumas questões Enfim Aí a gente acompanha Então o Capitão América e Bucky Nessa missão Na trânsia Eles estão Enfrentando Os nazistas Clássicos nazistas Mas o grande ponto de virada É que eles O exército que eles vão enfrentar Nesse exército de mortos São fantasmas Que aparecem Fantasmas da primeira guerra mundial Que aparecem no campo de batalha E eles são Imortais Não é uma palavra boa Porque eles estão realmente mortos Mas eles são intangíveis Na verdade só o escudo do Capitão América Consegue atingir E com a ajuda De uma De uma outra De um dos Soldados Eles descobrem Que eles não atravessam Cursos d'água Rios Ou Sejam eles naturais Ou não naturais Eles não atravessam Cursos d'água Então o grupo O exército Ele precisa Encontrar estratégias Para sobreviver A esses A esses fantasmas Que são Bem, se eles tocam E você Já era mesmo E aí Eles São É um grupo Bastante perigoso Logo a gente vai descobrir Que é o varão morno Que está fazendo experimentos Com uma máquina E aí o grupo Vai se dividir O Capitão América O Bucky vai tentar Resolver a situação Do exército fantasma Enquanto o resto Do exército Bem, vai fazer O que está fazendo Eles estão na guerra Enfrentando nazistas Quem aparece aqui É o Dung Dung Dugan Né Ele que é o líder Do outro Do exército Que está sendo atacado Porque o Capitão América Vai salvar E a história Vai se desenvolver Nessa Nessa pegada Olha só um pouco Desse Dessas outras partes Estou mostrando Alguns personagens Às vezes nem mencionando Quem que eles são Só pra Só pra dar um gostinho É um desenho Que eu acho Funciona O Brett Schoonover Que faz Essa Ilustração Ele também participa Das outras edições Que foram feitas Dessa coleção Escolástica Nessa coleção Inclusive Olha só Essa edição específica Escolástica É da Que eu tenho É da Do Reino Unido Enfim Eu não sei se Nos Estados Unidos Também chama Escolástica Ou eu estou confundindo Mas de qualquer forma É uma É uma série especial É uma É um selo especial Que a Marvel tem Olha só A participação especial De vários monstros Que a gente tem Da Da própria Marvel Enfim E a gente vai acompanhar Essa história Tem outros personagens Eu acho que tem Uma Algumas menções Bem Bem interessantes Que vão fazer referência A A Heróis Vilões Que vão aparecer Depois Bem depois Na história da Marvel Gostei Achei uma leitura Bem divertida Mesmo sendo inglês Foi uma leitura Que fluiu bastante Ele Traz esses elementos Bem Bem densos Ele Trata a guerra Da forma que a guerra é Sem precisar apelar Para a violência gráfica Que aumentaria A faixa etária Dessa revista Então existe um Um equilíbrio Entre esses dois elementos Entre a violência gráfica E a violência da realidade Através dos textos Através da responsabilidade Que cada um dos personagens Apresenta nessa história Que é muito legal Enfim A revista vai ser lançada Ela está em pré-venda Lá para o novembro Mas Está 84 reais Em capa dura E como eu disse Não é a proposta Ser tão cara E ser tão Cheia de elementos Eu comprei esse aqui Capa cartonada Em inglês E paguei 40 reais Então eu paguei metade do preço Pela Pela Amazon Não dá para entender É o mesmo número de páginas Tem inclusive Algumas páginas a mais Que faz uma É um Como é que chama Um preview De outra revista Do Mais Morales Que vai ser lançada Estava para ser lançada Nos Estados Unidos Não sei se já foi Nos Estados Unidos Mas provavelmente A Panini também Traga para cá Isso aqui foi lançado Nem tanto em texto Bem Comentem nos comentários Até façam sugestões De outras séries Eu sei que a DC Tem bastante A Panini tem publicado Algumas Eu acabo não comprando Porque eu tenho que decidir Direcionar meus gastos E é um tipo de leitura Que acabou Não é voltado para mim Mas eu comprei Uma recentemente Do Constantini Que estava 6 reais Mas eu não resisti E o Consumismo Falou mais alto Mas um dia Eu falo sobre ela Enfim Comentem Se vocês gostam Desse tipo de formato Se vocês acham Esse formato Interessante Até para Presentear Para conquistar Novos leitores Novos leitores Novos Inclusive A gente conversa Pelos comentários Enquanto isso Me sigam nas redes sociais Arroba Presto Gáudio Eu falo sobre Filmes e séries No Instagram Tem também O podcast Que o Fortaleza Quântica Que eu faço Com o Rafael Do Multiverso 38 A gente fala sobre Filmes, séries, quadrinhos Faz entrevistas Faz várias recomendações Ele pode ser encontrado Em vários Agregadores de áudio Tanto Spotify Como Anchorage Acho que são os mais conhecidos Mas também está no Google E está em outros Em outros agregadores E é isso E tem o link da Amazon Qualquer compra O link da Amazon Ajuda muito o canal Capitão América Eu comprei por lá E realmente estava mais barato Do que a Panini Vai lançar Daqui Até o final do ano Enfim Eu vou ficando por aqui A gente se vê no próximo episódio Até mais E bons quadrinhos